Música Chegou o Taques, o salgadinho que talvez não seja pra você Taques, se não aguenta não come Barulho pra sabatelha Vai da merda, vai da merda, vai da merda Ela já tinha puxado Vai da merda, vai da merda A batalha bate-papo, o atacou duas fãs O que vocês querem ver? Esses dois MC's caíram aqui no banco E o que mais correr? O que mais correr? O que mais correr? O que mais correr? Hoje é o sagaz que eu vou enterrar Por isso que na batalha eu trago a sua queda Você observou quando a gente foi entrar Que a prateia começou a gritar que ia dar merda Só que eu acho que a batalha não dá merda Por isso na minha frente se é cuzão Vai ter um cheiro ruim, só que não é cheio de merda E sinto seu cadáver estirado nesse chão Agora eu te mato, eu te mato Por isso que na batalha sabe que eu tenho a greve Na verdade é grave, hoje você fica a perde para o WL Meu verso é fé, o seu é só fezes, não sei Por isso que aqui morri no quase Se o assunto é rima, aqui morri na base A nossa diferença é o ritmo com fé O seu verso é fezes e eu passo de fase Vem com o RBX, falou meu parceiro Que agora você tá andando com branquinho E hoje em dia tá olhando pro mano que na tua frente Meu parceiro tá falando de cheirinho Papo reto, eu não vim pra becar o balde Mas eu tô vendo que hoje em dia virou fraude Tá falando do cheiro do Sagat Como eu disse da outra vez que eu vim aqui Seja bem-vindo ao underground Pega a visão que esse é o papo Por isso tu sabe que eu gasto no instrumental Quero que essa porra aqui hoje em dia vai dar merda Porque eu vou te bater antes de tu ir pro nacional Tem mais uma? Papo reto mesmo sabe que eu vou te falar É fácil você falar, mano, que vai ser minha queda Mas difícil é ver amanhã quando o Sagat levantar Você vai me bater antes de eu ir pro nacional Só que cê tomar um pau porque não sabe rimar Se fosse pra me bater antes de ir pro nacional Cê teria me batido e tava no meu lugar Então eu vou sentindo uma porrada Por isso que eu passei uma boa articulada Realmente amiguinho eu ando com branquinho O branquinho que eu ando se chama negrada Não, 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 nem fez sentido Papo reto meu parceiro sabe da esquiva Eu não tô no estadual, eu não fui no nacional Até porque eu nem tentei a seletiva Papo reto que eu falo pra vocês Fumando baseado e ficando japonês Muito difícil ser artista dependente Na tecadeira assinada e trancada o 36 Porra, na verdade eu tenho um investidor Por isso que na batalha hoje você se fudeu Usa o raciocínio se até o coliseu Tá perdendo o patrocínio, você imagina eu Então, você vai levar porrada Por isso que na batalha cê sabe que eu acompanho Que eu tô seletiva e tô não vendo essa ativa Você deixou o seu medo falar mais alto do sonho A mentira meu parceiro tá ligado nessa base Como eu disse pra Gabriuzinha, falar que eu sou assim A diferença é que eu tô correndo os medos que eu tinha hoje E tem medo de mim Aí, aí Mas tá ligado meu parceiro? Você vai vendo que nós em brasa Por isso o Sagatti te amava Eles falavam, mano, que o Sagatti era o com covarde Mas eu era o maluco mais corajoso da casa Você falou que você, mano, é um corajoso Por isso que na batalha pra mim você é escroto Só que eu tenho usar a coragem e a covarde Melhor sou covarde vivo do que um corajoso morto Mano, pode soltar levar porrada Por isso que pra mim você é o grande e arrombado Se não pode com ele você vira aliado Os cara que tinha medo hoje andam do meu lado Hoje anda do meu lado Tu fala de patente Mas o teu argumento nunca foi coerente Leão do coliseu Peidando pra essa guerra Se tu se esconde da guerra Você não bate de frente Pega a visão Mas tu tá ligado? Que eu tô falando, meu parceiro eu vou dizer Sabe, mano, que eu tô falando pra você Eu sou o último soldado a cair da CDD Pô, 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 pô Primeiro rapido daquele jeitão Primeiro rapido daquele jeitão Mas é isso, gritou pra um, não grita pro outro Direito que começou, barulho só pra quem achou que foi WL Sagat Pô, já é, tá bom, pô Barulho só pra quem achou que foi Sagat Pô, já é, durou de 3, 2, 1 Um, 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 um Bota a mão, vem Levanta a mão, família 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 Vamos fazer valer a pena Porra Vai, bota uma porra do Coliseu Vem no mão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu joguei, mas não voltou porque quebrou meu bumerangue O que vocês querem ver? Na televisão só pega SBT e Band O que vocês querem ver? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quem diria meu parceiro um menor de favela pensando no Coliseu e na aldeia Tá ligado que o norte tá suave mano por isso tu sabe que o meu talento tá na veia Quando eu tô na batalha tu sabe meu parceiro que o sagate incendeia Vários chamaram o sagate de covarte igualzinho Naruto e no final de tudo mano quem que foi que salvou a aldeia? Pega a visão que esse é o papo meu parceiro eu não vim de Copacabana Papo reto meu parceiro eu tô fazendo um ficha ali tu sabe que eu nunca liguei pra fama Então bate de frente tá ligado meu parceiro eles me chamaram de diamante da lama Não fugir da guerra bota o ácara na guerra e quem é ninja de verdade nunca vai riscar bandana Só que o seu cristal é fraco eu acho que não é bacana Amigo eu nunca risquei minha banana mas os cara fará é que era arriscada se eu morar em Copacabana O seu problema é que você ataca como eu não fosse underground por isso que eu também não sou mainstream Você falou que eu jovem preto de favela underground responde cê tá falando de tu ou de mim Então a gente é mais igual do que tu pensa minha mente é propensa então não tenta me atacar Eu lembro que cê falou que você era o Naruto e nesse jutsu sua bandana tu não ia arriscar Só que o Naruto nunca aqui foi mentiroso por isso que aqui essa é a sagacidade Ele não tinha a mesma capacidade que os outros mas viu chegou no topo só com força de vontade Eu falei disso meu mano mas tu tá ligado que eu tô rimando hoje aqui no coliseu É que eu sou Naruto não tô falando de você eu tô falando de nós só que o Sasuke na minha frente quer ser eu Pega a visão que esse é o papo por isso tu sabe que eu não falo de momento A diferença mano que eu não corra contra os meus oponentes nessa base eu tô correndo contra o tempo Manguequio só que hoje tu se fudou por isso que na batalha agora fazemos assim Eu não mato minha família só pra eu poder viver se for pra família viver eu deixar que eu mesmo mato a mim Não chame de Uchiha que hoje não tá na briga por isso que na batalha aqui eu rimo avulso Farme você é o Sasuke seu fistale é de Araque tentou trair essa vila por isso tu foi expulso Eu não fui expulso menorzinho mas tu tá ligado que eu tô rimando num brindo com champanhe Vai bater de frente eu sou um ninja renegado por querer matar o irmão que matou a minha mãe Pega a visão Tá ligado meu parceiro que eu vou arriscar no pódio e o Itachi me falou um dia WL hoje tá faltando ódio Ódio nunca que faltou por isso que na frente hoje cê tomar um pau Até porque a favela me ensinou que a cara de ódio é de um moleque bom que anda com a cara de mal Então hoje você vai levar um pau você não entendeu por isso que eu tô matando O seu problema é que você é o Itachi essa parte tá cobrando uma falta do que em mim já tá sobrando Tá sobrando então vamo dividir porque tu sabe essa é a função do MC Nós vai multiplicar nós veio pra somar porque tu sabe o honro porque eu tô aqui No fim de tudo mano você tá ligado que eu tô mostrando que eu faço o meu free Eu não sou Itachi eu nunca vou furar o teu olho eu levanto a voz pra salvar o Shisui É Shisui por isso na batalha hoje eu faço free Minha rima é uma gentileza já que a cultura é japonesa cê tá cu então como que nem sushi Então hoje você vai levar porrada camarada por isso que na batalha eu vou falando Toda vez que cê fala e cê fala que nem fala você não é nada você é só aquilo que tá mostrando Muito barulho pra essa batalha Terceiro! 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 Se essa é a visão de vocês já é pregui a visão vou dar um papo no jurado pra ver qual foi Jurado em 3, 2, 1 mano Terceiro raio de barulho do Tchapaquete Mas qual foi o Kishimoto vai ficar nessa? Eu não nasci gay durante o RMA E contratou um tal de Wilson pra ser capital E não adianta correr, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vem do ouro Vai matar ele carai Ele carai Carai, bobo, bobo Rapid E mais em 3 2 Eu gosto de batalhar com o MC Mostro um pouco de QI Como ele morna, como que ele é sensível Falando falta ódio, só que outro não pode Você não entendeu? Por isso que eu boto a tona Se o assunto é rima, hoje você beija a lona Não te vi na inteira quando trago combustível E hoje em dia quer chegar perto só pra pedir carona Eu não vou pedir carona, merdazinho, tá ligado? Tudo que você fala hoje em dia a vida leva Eu não tô pedindo combustível, eu não boto combustível Até porque eu tô correndo com as minhas pernas E eu tô suave, por isso meu parceiro sabe que eu sou sagaz Ai, piloto, se não der carona pros cria de favela Tu sabe que nós vamos invadir por trás Você é um problema, por isso que aqui você se destrói E todo verso cê fala que é de favela Como se o WL e a prata fosse playboy Na minha frente você é cuzão Por isso que hoje vai se arrepender Você falou de invadir o cruzão Preparam, vou logo atrás de você Logo atrás de mim, papo reto meu parceiro Isso aí é sacanagem, como diz xamã Aí governador, nós é nós, abaixa o preço da passagem Tá ligado? Papo reto meu parceiro sabe que eu faço improvisado Luta atrás de mim, você não tá na minha frente Temos que nós não somos oponentes, tô correndo lado a lado É, tô governado baixo posso dar passagem, por isso que agora eu mostro o meu cem porcento Só que se foda eu sempre tô de calote, pode aumentar aqui pra mim sempre é 0800 É um pão arrombado, por isso que agora eu sou inteligente Não ando com arrombado, tem a cria do meu lado, porque se eu der uma coisa bota um passo na minha frente Papo reto meu parceiro, sabe que você tá vendo ninguém na resta, mas não sabe que tu é fodido A diferença é que tu fecha com todo mundo, e quem fecha com todo mundo não fecha comigo Tá ligado? Meu parceiro sabe que você não abusa É fácil pular a roleta, mas a vida é uma roleta russa Por isso que agora eu vou te matar Uma roleta russa, a WL te expulsa Que pernas é minha cor, não tem a chance de atirar Né? Hoje você tá fudido Por isso que na batalha hoje eu vou além Amigo de todo mundo não é o meu amigo Por isso que eu sou fudido, só por andar por mim É o Ryu Ryu, o corredor Tá ligado, meu parceiro? Eu que sou coach No fim de tudo, meu parceiro, eu te pergunto WL O que é que houve? Eu cansei de correr dos cana E perguntar o que é que houve? Preferei ser corredor de rima E eles me apelidaram de Usain Bolt Muito marido pra essa batalha! É isso, Trump! Gritou pra um, não grita pro outro O direito de quem começou Barulho só pra question Que foi WL! Tá na bola Tá na bola, tá na bola Barulho só pra question Que foi Sagat! Tchau! Obrigado, Zao! Meus jurados em 3, 2, 1 Você desmerecer, ninguém Sagat pra próxima Sede pra WL!